Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado. Não esquece de se inscrever aqui. Deixa de ser trouxa, se inscreve. Esse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, vai lá, se inscreve. E ativa as notificações pra você receber os vídeos quando eles forem postados. Toda semana tem vídeo, a frequência do Caldeirão Furado é impecável. Tem vídeo toda semana. Toda semana tem vídeo sobre o mundo bruxo. Então, ativa as notificações, vai em personalizar, ativar todas as notificações. Porque assim, você recebe os vídeos quando eles forem lançados. Porque tem gente que reclama que não recebe a notificação, o vídeo não recebe. O YouTube complica, mano. Tem que ativar o bagulhinho aqui. E se você gostar do episódio, não esquece o like aqui no vídeo, beleza? Uma das coisas mais legais sobre histórias, num geral, não só Harry Potter são as teorias criadas pelos fãs. É incrível poder viajar por outras percepções, por outros pontos de vista, por outras ideias, por mais mirabolantes que elas sejam. Obviamente, teorias devem ser tratadas como teorias. Por mais que elas sejam ótimas, por mais que elas sejam incríveis e façam muito sentido, se não se confirmar, não passa de teoria. Então tem que ter esse cuidado, essa cautela pra se tratar teoria como teoria. E existe mais de um tipo de teoria. Existe aquela teoria que funciona como uma chave, como uma peça de quebra-cabeça pra tentar se encaixar numa história ainda não contada, ainda não finalizada. Existe uma teoria sobre algo que já foi concluído pra mostrar um outro ponto de vista, uma outra percepção ou que sugere uma outra coisa diferente do que já foi concluída. Existem aquelas teorias que sugerem referências e inspirações, teorias que fazem analogia de uma mensagem de algo que existe com algo que esteja na obra. Enfim, existem vários tipos. E teoria sempre é interessante. Eu gosto bastante de ler teoria. Seja pra rebater ou pra contribuir com ela, eu gosto. E eu li uma teoria que me deixou intrigado, cara. Essa teoria me intrigou. Essa teoria me deixou intrigado. Ao mesmo tempo que eu achei ela improvável pra caramba, eu achei ela mega interessante. Talvez você já tenha ouvido falar de uma teoria que tudo que aconteceu não passava de um sonho, que o Harry acordou no final. Ou que o Harry tava em coma e tudo aquilo não passava de um sonho que ele tinha no coma e ele acordou depois. Ou então que o Harry sofria de problemas psicológicos e ele criou todo aquele mundo pra sair da realidade de abusos que ele sofria na família. São comuns essas teorias, são antigas e são famosas também. E a teoria que nós vamos analisar hoje segue um pouco por esse caminho, mas ela tem um pouco mais de detalhe. A teoria sugere que Tiago e Lillian Potter jamais existiram. Que a verdadeira família do Harry são os Dursley, que eles são seus pais. Mas o Harry vive em um lar completamente abusivo, onde ele sofre vários traumas, sofre maus tratos e acaba desenvolvendo esquizofrenia. A esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa raciocinar ou saber o que é realidade, o que não é, fazer uma confusão com o que é real, com o que não é. E a causa da esquizofrenia é desconhecida. Vários fatores podem ser atribuídos, social, ambiente que vive, disfunções cerebrais, tipo genética, uma combinação de fatores. E uma das características bem fortes da esquizofrenia é esse fator de experiências que não tenham conexão com a realidade. Nessa teoria, o Harry é um garoto que sofre de esquizofrenia. Como ele desenvolveu, se foi pelos abusos, se era genético, não importa pra teoria. Mas todo aquele mundo, a figura paterna do Tiago e da Lillian, que eram pais ideais, ele tinha projetado por conta dos abusos. Então, por conta das alucinações que ele tinha, né, dessa criação, desse mundo não real, ele tem que ser mandado pra uma escola especial, que pra ele é uma escola especial, mas na verdade é um hospital psiquiátrico. Então o mundo de Hogwarts, todo aquele universo bruxo, é tipo, tudo criação da mente do Harry. Tudo não passava de um mecanismo de enfrentamento de todas aquelas situações de abuso que ele sofria. E tipo, as ideias que a pessoa usa na teoria é que, tipo, ah, os quadros falam, escadas se mexem, tipo, toda aquela parada mágica, que tudo aquilo é invenção do Harry. Que os seus melhores amigos, o Rony e a Hermione, eles são partes da própria personalidade do Harry que complementa ele. Porque na história, eles meio que, o trio se complementa, né? Eles sempre estão ajudando um outro, fazendo as coisas juntos. Então o Rony e a Hermione seriam parte da personalidade dele. O autor da teoria também usa o fato de que dementadores, confirmadamente, são uma alusão à depressão, né? São a personificação da depressão na história do mundo bruxo. Então que os dementadores, de fato, sejam isso ali. Que o Harry criou eles também. E que eles representam a depressão que o Harry tinha, além da esquizofrenia. Então isso contribui com a teoria de que tudo aquilo era alucinação. Que o Harry tava num hospital psiquiátrico. Que ele achava que era a escola de magia que ele tava. E tudo isso era a criação dele. Então o Voldemort também era a criação dele. O Voldemort que matou os pais era a criação dele. O Quirrell talvez fosse um enfermeiro que ele atacou. Porque ele acabava sendo... O Harry acabava sendo perigoso. Então o Quirrell talvez fosse um enfermeiro que o Harry tenha atacado. A Gina poderia ser uma paciente que o Harry tentava manipular ali. Uma outra paciente que o Harry tentava manipular com as alucinações dele. O Sirius, um outro paciente que queria fugir de alguma forma. E meio que entrava na onda das alucinações do Harry. E tentava ajudar ele de alguma forma. E o Harry, segundo a teoria, acaba sendo um jovem perigoso, né. Por ter essas alucinações, essas mudanças comportamentais. Por conta da condição dele. Então o Cedrico, na teoria, também era um outro paciente. Que o próprio Harry matou em um dos seus descontroles. Em um dos seus acessos de fúria. E ninguém acreditava nele, né. E ninguém acreditava nele sobre o Voldemort e tal. Porque realmente não existia um Voldemort. Tipo, ele via as pessoas não acreditando na ilusão dele. Na projeção dele, na ilusão que ele tinha. As pessoas não acreditando que ele falava sobre o Voldemort. Mas na realidade, as pessoas não acreditavam. Porque no hospital psiquiátrico ali, as pessoas sabiam que não existia um Voldemort. Que ele mesmo tinha matado o Cedrico. É meio perturbador essa teoria, eu confesso. E o Dumbledore? O Dumbledore acredita na morte do Cedrico. Os seus amigos acreditam na morte do Cedrico, o Rony e a Hermione. Aliás, não só na morte, todo mundo viu que o Cedrico morreu. Mas acreditam quem matou o Cedrico? Que foi o Voldemort. E tipo, o Rony e a Hermione, na teoria, são o quê? Parte do Harry, personalidade do Harry. Então eles vão acreditar. E o Dumbledore, segundo a teoria, seria algo meio como o médico que acompanha ele. O psiquiatra que acompanha ele. Então ele vai falando que acredita e tudo. Pra ir estudando e acompanhando o caso do Harry. O que fortalece esse ponto, segundo a teoria, é que quando o Harry tem aquele episódio que ele vai pro limbo lá em King's Cross, que ele encontra com o Dumbledore, ele pergunta se aquilo tava acontecendo na cabeça dele, se era real. E o Dumbledore responde que tava acontecendo na cabeça dele e que aquilo não significava, que não era real. E obviamente que o Harry não tinha... O Harry paciente, né, segundo a teoria, não tinha consciência disso. Pra ele, era tudo real. Então o tempo todo, os Dursley eram a família real que maltratava o Harry, e que internaram ele num hospital psiquiátrico por conta das alucinações. E todas as histórias, tudo que aconteceu foi criação dele. Com eventos de mortes que aconteceram, foi ele mesmo que causou. E inventando toda aquela história por conta das suas alucinações e da distorção da realidade. Vamos analisar então alguns pontos dessa teoria? O primeiro ponto que rebate essa teoria, pra mim, já é mais do que suficiente. Em 2012, quando o Harry Potter Wizard's Collection foi lançado, esse box aqui, ó, que tem vídeo aqui no Caldeirão mostrando. Tem conteúdos extras nesse box dos filmes. E tem uma entrevista da J.K. Rowling com o Steve Kloves, que é o roteirista dos filmes, todos os filmes, menos Ordem da Fênix. Ele, inclusive, vai roteirizar Animais Fantásticos 3 agora, junto com a J.K. Rowling. E eles falam ali, ele fala sobre a cena do Harry no armário sob a escada. Que ele tinha uma cena que ele conversava com uma aranha, chamada Alastor. E que ele mudou essa cena pros soldadinhos no filme. Porque parecia que o Harry parecia meio louco ali, que ele tinha criado aquilo tudo. Que tudo aquilo era imaginação. E a J.K. Rowling falou que várias vezes isso foi sugerido pra ela, pelas pessoas. O Harry não imaginou tudo isso? Tipo, ela fala que era um ponto maravilhoso as pessoas acharem isso. Porque o Harry realmente sofreu muito abuso ali com os Dursley. Então, tipo, não surpreenderia se isso acontecesse. Mas que eles tomam muito cuidado com a escrita, ela principalmente tomava muito cuidado com a escrita. Pra não dar a entender que o Harry estava imaginando tudo. Então isso já rebate a teoria. Tipo, o Harry, eles tomam o cuidado pra não parecer que o Harry estava imaginando. Que ele realmente não estava, isso tudo aconteceu. Ali no mundo fictício de Harry Potter, tudo é real. Hogwarts é real, o Harry é um bruxo, ele tinha pais que tinha o Voldemort. Ele realmente foi morto, é real. Isso já era o ponto suficiente pra refutar a teoria. Mas tem um outro ponto que eu quero citar da teoria. O Dumbledore, quando fala pro Harry que tudo era real. Que estava acontecendo na cabeça dele, mas era real. Estava falando sobre aquele momento ali dele com o Dumbledore em King's Cross, né. Porque aquilo meio que representa a mente e o espírito. A mente e a alma, né. A mente e a alma, elas têm essa conexão. Aquilo estava acontecendo na mente do Harry, mas era real. Ele só queria dizer, o Dumbledore só quis dizer que não era material. Não era do mundo material, mas era real, estava acontecendo. Aquilo ali, aquele momento. Não tudo que aconteceu na história. Porque eles têm uma conversa ali, ele fala... É, você vai voltar, vai matar a cobra. Tipo, o Harry fala assim, eu posso voltar? Eu vou matar a cobra. Tipo, o Voldemort tem a varinha das varinhas. Então ele não tá falando de tudo. Fica muito claro e perceptível que aquele ambiente que eles estão é um ambiente não material. Que é a mente e o espírito do Harry que tá ali. Não o corpo dele. Então o mundo real ali existe. Eu confesso que essas teorias de alucinação, imaginação, sonho, coma... Algumas me intrigam, outras eu acho até meio preguiçosas. Porque umas funcionam, outras não. Quer ver uma que funciona, uma história que funciona com isso? Que é, tipo, muito legal esse filme. O filme chamado Ilha do Medo, com o Leonardo DiCaprio, o Mark Ruffalo. Se você não assistiu o filme, eu vou dar spoiler sobre ele, tá? Então ele... Se você quer assistir o filme, não assistiu... Sei lá, é bom você evitar o spoiler. Porque vai tirar toda a graça do filme se você ver o que eu vou falar agora. No filme Ilha do Medo, o Leonardo DiCaprio, que é o protagonista, né ele interpreta um agente federal. O filme todo dá a entender que ele interpreta um agente federal investigando um caso de desaparecimento em um hospital psiquiátrico. Tem criminosos, declarados insanos, foram colocados lá. Pacientes que sofrem dos mais diferentes tipos de distúrbios mentais possíveis. Enfim, ele tá lá pra investigar esse desaparecimento. E ao longo do filme, várias pistas vão acontecendo. E o Mark Ruffalo é o parceiro dele. Só que ao longo do filme, ele vai chegando a conclusões, vai vendo coisas que ele acha que, tipo, os caras estão fazendo experimentos lá, nazistas e tal. E quando ele chega, quando ele vai no local investigar ele, tipo, ele descobre que na verdade ele mesmo era o paciente desaparecido que ele criava toda aquela realidade. E o parceiro dele, na verdade, era o psiquiatra dele. Tudo aquilo que ele tava fazendo era parte de um experimento que os psiquiatras do... os chefes ali do local estavam realizando. Porque senão, ele teria que ser lobotomizado. Porque ele era um procedimento arcaico que faziam antigamente de tirar parte do cérebro da pessoa, sabe? Porque ele era um dos caras mais perigosos. Então, tipo, tem um cara que ele... Ele mesmo bate, espanca o cara. E ele depois, com essa outra personalidade, vai lá e investiga. E conversa com o cara. E o cara fala, tipo, Mano, foi você mesmo que fez isso comigo. Tipo, tudo isso é pra você e tal. Então, a teoria que esse cara criou de Harry Potter pra mim, ela é muito similar à história do Ilha do Medo. Que no filme, Ilha do Medo é muito legal. É irado pra caramba, eu adoro esse filme. Tipo, muito, muito irado. Mas ele... dá pra ver que ele aplicou muito em Harry Potter. Tipo, o Dumbledore ser o psiquiatra igual é o psiquiatra do Ilha do Medo. O próprio Harry ter matado o Cedrico. Tipo, lá o cara no Ilha do Medo o cara cria um inimigo que matou a esposa dele. Então, tipo, é bem similar à teoria. Bem similar. Tipo, segue a mesma linha mudando os elementos de uma história pra outra. Claro que nessa história aqui do Ilha do Medo não é teoria, é realidade. Mas enfim, só pra contextualizar que no filme Ilha do Medo funciona e é legal. Eu acho que em Harry Potter não ia ser legal, não. Mas é interessante, é intrigante e até um pouco perturbadora. Mas eu quero saber o que você acha dessa teoria. Apesar de não ser real, não tem como ser real. Porque a própria autora falou que tudo que aconteceu ali é real. Então, o que você acha da teoria em si? Tipo, não se ela é real ou não é. Mas o que você acha dos elementos dela? O que você achou quando você assistiu esse episódio? Eu confesso que me intrigou, achei interessante. Achei um ponto de vista interessante. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Peço desculpa se de alguma forma eu fui desrespeitoso com algum tipo de doença psicológica ou não. Não foi a intenção, mas também não é um campo que eu tenho muito conhecimento. Só queria abordar sobre a teoria mesmo. Tudo que foi falado aqui é o que está apresentado na teoria. Eu não posso discordar ali sobre muita coisa de uma forma mais técnica, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu espero que você tenha curtido o episódio. Deixa o like se você gostou. Se inscreve aqui no Caldeirão Furado. Se você não era inscrito, não esquece de ativar as notificações. Porque é importante pra você receber os vídeos. Tem que personalizar aqui, ó, receber todas. Porque senão, você não vai receber. Não adianta só ativar o sininho. Tem que receber ali, padronizar pra você receber todas, beleza? A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feio! E até lá, Malfeito Feio!